Você já se perguntou se é possível vislumbrar ou por vir? Recentemente, surgiram alarmes sobre um iminente tsunami que devastaria a cidade do Rio de Janeiro. Mas será que o Espiritismo nos dará respostas sobre essa prodigiosa faculdade de antes do futuro, tão comumente observada? Caro amigo, estou aqui para esclarecer esse intrigante fato, sem tecer quaisquer julgamentos sobre os prognósticos divulgados. Meu objetivo é simplesmente elucidar se essa capacidade de premonição tão fascinante encontra embasamento na doutrina espírita. Assim, você poderá discernir, com segurança, sobre a veracidade das variações que porventura chegarão ao seu conhecimento. Não se trata, no entanto, de incutir medo ou alarme, muito pelo contrário. Este vídeo visa explicar as lúcidas explicações de Allan Kardec sobre a teoria da pré-ciência, uma faculdade médica que permite vislumbrar o porvir. Afinal, nem todos os Espíritos concordam que os Espíritos podem antecipar o que está reservado para o futuro. Então, envolva-se nesta jornada instigante, inscrevendo-se em meu canal, ativando os sinais de notificação, curtindo e compartilhando este conteúdo. Sua participação será fundamental para divulgar os ensinamentos da sublime doutrina espírita. O vídeo aborda a capacidade de previsão do futuro que alguns Espíritos evoluídos possuem, de acordo com a visão de Allan Kardec. Kardec utilizou uma analogia do Homem da Montanha para explicar essa habilidade. Alguns pontos-chave a destacar. Kardec dedicou um capítulo inteiro em seu livro, A Gênese, sobre a capacidade de previsão do futuro pelos Espíritos. Ele afirma que sim, é possível. Porém, essa é uma faculdade mediúnica não tão comum e requer certas condições, tanto para o Espírito revelado, quanto para o meio receptor. A analogia do Homem da Montanha representa o Espírito desencarnado e elevado espiritualmente, que pode ver o caminho à frente de uma pessoa, o viajante, e prever o que pode acontecer. Essa visão ampla do futuro é comparada à visão que o homem no alto da montanha tem da estrada abaixo. Ele pode avisar o viajante sobre um perigo à frente, mas cabe a este decidir acatar o aviso ou não, exercendo seu livre-arbítrio. Portanto, a previsão do futuro depende da elevação espiritual e moral do Espírito que a realizar, bem como da disposição do indivíduo em receber e considerar essa informação. Para Espíritos elevados e desmaterializados, o espaço-tempo não significa muito, pois eles têm uma percepção mais ampla da realidade. Deus, em casos especiais, permite que alguns desses Espíritos elevados façam revelações sobre o futuro, não por mera curiosidade, mas com um propósito útil para preparar a humanidade para eventos vindouros. A capacidade de prever o futuro é dada a Espíritos mais evoluídos espiritualmente, que proporcionam vislumbrar o horizonte à frente. Essa revelação é feita através de meios com o objetivo de ser usada de maneira útil. Essa faculdade de previsão se desenvolve principalmente em momentos de perigo, calamidades e revoluções, de forma providencial, ou seja, faz parte do plano espiritual superior. Kardec enfatiza que a previsão do futuro não tem nada de sobrenatural, mas faz parte de um conjunto de especificações que demonstram a existência e o funcionamento do mundo espiritual. Em resumo, a visão espírita entende a previsão do futuro como uma manifestação de Espíritos superiores, dentro de um propósito divino de preparar a humanidade para eventos vindouros e não como algo puramente sobrenatural. Ele se funda nas propriedades da alma e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível que o Espiritismo veio dar a conhecer. Tal faculdade é inerente ao estado de espiritualização ou, se preferir, de desmaterialização. Ou seja, embora um pouco mais raro, a previsão é uma faculdade mediúnica como todas as outras, mas nem todos os médiuns a possuem, pois eles precisam também ter um adiantamento moral e espiritual para que possam receber a mensagem, compreendê-la e usá-la para o bem comum, e não apenas em benefício próprio ou para satisfazer a curiosidade das pessoas. Agora, três pontos importantes sobre a especificação. Os dados, os detalhes e se realmente a previsão vai se cumprir. É muito difícil que uma previsão venha com uma data marcada para que aquele evento ocorra. Por quê? Porque o homem tem o seu livre-arbítrio e ele, pelas suas ações, pode mudar o rumo da sua trajetória. Lembram da analogia do homem no alto da montanha que vê o viajante indo em direção a um buraco na estrada? Pois é, o homem do alto da montanha não pode precisar quando o viajante irá cair, pois o viajante pode acelerar mais o carro e chegar mais rápido, mas aí vai que ele decida frear o carro e ir mais devagar. Então, pelo livre-arbítrio do viajante, não tem como o homem lá em cima da montanha saber com precisão quando ele irá cair naquele buraco. É assim que acontece com o planejado. Da mesma maneira, não tem como o homem, lá do alto da montanha, saber com certeza todos os detalhes do que irá acontecer, como os danos que o carro sofrerá, se o viajante irá se ferir, irá desencarnar, pois há muitas questões que podem interferir naquele momento. E, por fim, o homem do alto da montanha não sabe de fato se o viajante irá cair naquele buraco, pois ele pode, por exemplo, pegar um desvio, um atalho ou ver o buraco instantes antes e então frear o carro. É claro, alguns espíritos podem até saber quando um evento ocorrerá. Mas, como já foi dito, temos o nosso livre-arbítrio, então fica difícil uma previsão, ter uma data precisa, detalhes das consequências e a certeza de que o evento irá acontecer. Precisamos ficar bastante atentos a essas questões. Agora, mais um ponto importantíssimo dessa questão, o que Kardec nos diz no item 4 de A Gênese. Preste muita atenção. É importante notar que as revelações desse tipo são sempre feitas de maneira espontânea e relatada, ou talvez nunca, em resposta a uma pergunta direta. Isso significa que um médium não pode simplesmente perguntar a um espírito sobre eventos futuros. Porque, como já mencionado, esta revelação vem das exceções divinas, da espiritualidade superior, dos espíritos superiores. Não cabe a nós tentar obter essa informação. Ela sempre chegará de forma espontânea, com um propósito definido pela espiritualidade maior. Portanto, não há como sabermos com certeza se um tsunami realmente atingirá o Rio de Janeiro, quando isso acontecer, ou quais serão os detalhes desse evento para as pessoas. É importante ressaltar que, mesmo que o evento não se concretize, isso não significa que uma pessoa que fez a previsão mentiu ou foi enganada. Pode ser que, devido ao livre-arbítrio dos seres humanos, o evento não se realize da forma prevista. Nessas situações, é essencial mantermos nossa fé, cultivarmos pensamentos, palavras e atitudes positivas, e não deixarmos que o medo tome conta de nós. Agradeço a você que acompanhou este vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha neste vídeo. um grande abraço a todos e que assim seja. Agradeço a você que acompanhou este vídeo até o final. Um abraço a todos Agradeço a você que acompanhou este vídeo até o final. Agradeço a você